Fala aí galera, seja muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, estamos de volta com o nosso modo carreira colhão Então já peço pra você deixar o like aí, se inscrever no canal pra não perder os demais conteúdos aí que vão vir pela frente Bom pessoal, já quero agradecer a todos vocês que já estão deixando mais sugestões de contratações Se você não deixou a sua sugestão ainda de contratação, deixe que é muito importante Por enquanto pessoal, a gente fez apenas duas contratações que foi o Chelemans, o Killan, ponto esquerdo aí que era do Monaco É uma jovem promessa, então eu contratei ele pra jogar no nosso time B, beleza? Então pessoal, não se esqueça, deixa seu like, não custa nada pra gente divulgar a nossa série aí Pra que novos inscritos conheçam a nossa série do modo carreira, beleza? E queria agradecer a todos vocês mais uma vez também pela participação que vocês estão dando nessa série E são sensacionais, beleza? Então eu só peço que você deixe seu like aí pra ajudar o nosso canal, beleza? A gente já tá em agosto aqui pessoal, a gente tem a estreia do campeonato francês contra o Bordeaux fora de casa Tem dia 12, no sábado também, só que semana que vem contra o Brecht, o jogo é em casa E enfim molecada, o jogo de fora de casa estreando aí Mas é o seguinte, já pra gente tentar ganhar tempo em relação às contratações que a gente tem que realizar Pra melhorar ainda mais no nosso time, a gente vai simular esses dois jogos aqui E jogar pessoal, a estreia na Champions Cup Antes de avançar a data aqui pessoal, vou carregar a sessão anterior e adicionar aqui o Gabriel Jesus Pra fazer um treino, vamos simular aqui e vamos ver qual será a nota dos nossos jogadores nesse primeiro treino Olha só, o Lacazze tirou um D, o Marris tirou um A, o Morte tirou um C, o Ceballos tirou um D E o Gabriel Jesus também tirou um D, já tá quase upando ali pro 81, tá sensacional esse menino E vamos dar uma olhada aqui já no escritório né pessoal, porque a gente tem a proposta recusada de contrato Aí o Calabria, o lateral direito do Mila recusou Vamos enviar aqui 34 mil, vou colocar sem especificar a função dele no elenco 4 anos e vamos ver se ele aceita Bom pessoal, não sei se eu falei pra vocês Eu tô querendo trocar o Ceballos em outro jogador aí de meia de criação Porque ele não me agrada bastante não Então a gente vai agora atrás de um jogador meia de criação aí, um meia Bom pessoal, uma opção bastante interessante aqui é o Benarfa Esse meia sensacional, vamos conversar sobre a compra direto com ele né Não sei, vamos perguntar sobre ele mais fácil Temos aqui uma grande promessa também que é o Dele Alli Ele tem apenas 21 anos de idade Vamos perguntar sobre ele Temos uma opção bastante interessante aqui pessoal, que é o Roland Irons Jogador do Newcastle United ali da Inglaterra A posição dele tá como meia esquerda ali pessoal Você pode ver alguns atributos dele que são bastante interessantes Mas ele faz a função também de meia de criação E vamos conversar aqui Vamos na verdade perguntar sobre ele Vamos ver que o Newcastle responde aí Será uma opção bastante interessante Talvez pra jogar no time B Ali tá no Roland Irons 6 milhões e meio Beleza, 6 milhões e meio Não é tão caro não, mas Vamos aqui abaixar um valor 4 milhões e 500 Vamos ver aí se o Newcastle United aceita essa proposta Que em relação ao Dele Alli, 59 milhões Vamos enviar aqui 31 milhões mais o Ceballos E vamos ver se o Tottenham aceita essa proposta Informamos que nunca liberaremos o Benafra pra assinar com o nosso clube Obviamente porque a gente é rival Mas mesmo assim Vamos enviar uma proposta assim Vamos ver a 23 milhões mais o Ceballos E vamos ver se o Paris muda de ideia né Interessante, Bélgica tem vários jogadores muito bons aí Carrasco, Arrasa, De Bruyne, tem Company Caramba, é um time sensacional Tem o Vermaelen, né Acho que o Vertogen também Se eu não me engano é da Bélgica Eu não sei Vou deixar em aberto ainda Quem sabe Vamos esperar aí A gente tem até Uma determinada data Pra ver se a gente vai aceitar Essa proposta de comandar a seleção ou não Então vamos aqui substituir automaticamente E simular o primeiro jogo Da Ligia A gente venceu por 1x0 aí Gabriel Jesus aos 62 minutos ali Então portanto a gente inicia o campeonato aí com uns 3 pontos Vamos simular mais um treino aqui O segundo desse episódio Olha só Eles não aceitaram em relação Eles não gostou do jogador que a gente mandou Vamos enviar aqui 35 milhões Mais o Ceballos E vamos ver Se o Tottenham muda de ideia Em relação ao Mahrez pessoal A gente falou que ia trocar Eu pesquisei algumas opções bastante interessantes E a gente vai em busca dessa troca agora Pra vocês decidirem quem a gente vai trazer No lugar do Mahrez A primeira opção aqui pessoal É o Shaquiri do Sturcyle aí da Inglaterra Um jogador muito interessante Tem bons atributos Vamos enviar aqui Valor de proposta Zero É como se fosse uma troca pessoal O Mahrez Bom pessoal Por que não tentar o Bale né Eu sei que o salário dele é astronômico 420 mil ali Mas quem sabe O Real Madrid aceita aí Mas vamos tentar Vamos tentar Nada é impossível Mas vamos lá Vamos lá Vamos enviar aqui O Mahrez Sem nenhum valor de proposta E vamos ver se o Real Madrid aceita Essa proposta louca aí De trocar o Bale Pelo Mahrez Temos aqui também O Anthony Martial Só que ele é meia esquerda Mas mesmo assim É um grande jogador Ele é muito hypado Já tem 21 anos de idade O over dele já é 85 Então é um jogador Sensacional Pode jogar tanto de atacante Ou pelos lados do campo E vamos ver Que o Manchester United Vai responder Bom pessoal O último jogador aqui O Angel de Marília Já tem 29 anos de idade É um jogador excepcional O salário dele Não é tão alto assim E eu gostaria também De contar com ele aí Nessa troca do Mahrez Vamos ver se o Paris Saint Germain Vai aceitar Então aí A gente enviou o Mahrez Valor 0 de proposta E vamos lá Então vamos avançar De novo o calendário aqui Proposta de transferência Gabriel Jesus Olha só O Tottenham Tá oferecendo ali 33 milhões E o dirigente de futebol Tá falando que ele vale Entre 37 a 47 milhões Vamos fazer uma contraproposta Pessoal De 83 milhões Pelo Gabriel Jesus Vamos ver se o Tottenham Está disposto a desmolçar Essa grana Já o Paris Em relação ao Benarfa Eles não aceitou aí Falou que não tem interesse E o valor financeiro Não agradou também Então vamos aumentar aqui Colocar 29 milhões Mais o Cebalos E vamos ver se a gente consegue Aí convencer o Paris Saint Germain Olha só Já o Calabre Pessoal A gente conseguiu Que ele aceitasse o contrato aí Então É o nosso terceiro jogador aí Nessa segunda temporada Nossa terceira contratação Seja muito bem-vindo Bom pessoal Uma opção bastante interessante aí Que eu não gosto bastante Também do Grimaldo Então a gente Talvez a gente consiga Fazer essa troca aqui também Que seria bastante interessante Seria bastante vantajoso Para a gente Não sei quanto que é o over Do dinheiro aí Mas vamos enviar o Grimaldo E o valor de proposta zero aí Para ver se o Barcelona aceita Então vamos avançar de novo A data mais uma vez Proposta de transferência aí La Fonte Olha só Enviaram uma proposta De 11 milhões e meio aí Obviamente que eu fiz Uma contraproposta aqui De 50 milhões Vamos ver se Eles são loucos De dar esse valor Que eu estou pedindo Um jogador sensacional Mano Não sei Na lista de empréstimo Vamos tentar comprar ele Vai Vamos enviar aqui 4 milhões E vamos ver se o Manchester United Aceita essa proposta A gente está precisando De um volante Olha só pessoal O Manchester United Aceitou a proposta aí Em trocar o Marshall Pelo Mahrez O Stout Sealy Também aceitou aí A troca do Shaquille Pelo Mahrez O Spurs O Spurs Não aceitou aí A proposta Que a gente enviou Eles falaram Que é muito pouco Vamos tentar aqui Enviar 45 milhões Mas é muita coisa A gente não tem esse dinheiro A gente poderia ter Só se a gente Vendesse algum jogador Vamos deixar Meio que de lado Aqui o Dele Alli Temos aqui o Roland Ele aceitou Ele quer 45 milhões de salário Vamos ver então Vamos ver aí Colocar 4 anos Colocar aqui Para compor o elenco Vamos ver se o garoto Aceita a proposta Em relação ao Tottenham Eles ofereceram ali Um valor de 33 milhões E a gente fez uma Contraproposta E chegou a conclusão Que o Gabriel Jesus Não vale tanto assim Beleza Ficou tranquilinho aí Olha só pessoal Em relação ao Di Maria Aceitou também O Paris Saint Germain Aceitou aí A troca do Mahrez Pelo Di Maria Olha só pessoal Que sensacional O Real Madrid Aceitou trocar o Mahrez Pelo Beio Cara Os caras estão ficando loucos Vamos ver O salário dele é astronômico Mas quem sabe A gente pode Contar com o Beio aí Nessa segunda temporada Seria um baita reforço Entre outros A gente tem muito jogador aqui Que pode Fazer a diferença Esses 4 jogadores São muito bons Realmente velho Então os 4 jogadores Que a gente mandou A troca aí Em relação ao Mahrez Aceitaram O Di Maria O Beio O Marshall E o Shaquiri velho Muito bom isso Então tá nas mãos De vocês pessoal Quero saber Quem a gente deve trazer aí Quem a gente deve trocar Pelo Mahrez O Beio Di Maria Shaquiri Ou Marshall Beleza Vamos avançar a data aqui É muito importante Sua participação Eles tão pedindo 8 milhões Pelo Timothee Caramba mano Aumentou bastante Vamos ver aqui Vamos avançar de novo A data aqui pessoal Joga em casa Mas a gente vai simular Esse jogo aqui Provavelmente a gente ganhe A segunda partida Do campeonato francês Vamos pular aqui 3 a 1 Lacazette Jesus E Ceballos A gente tem que tentar Trocar o Ceballos Por outro jogador Não tô contente Em relação a ele Minha expectativa É muito Tipo assim Baixa Outra proposta Real Madrid Tá enviando aí pessoal 31 milhões Pelo Gabriel Jesus Real Madrid Tem dinheiro Então vamos enviar aqui Uma contraproposta De 90 milhões E vamos Motivar O nosso time Né cara Então é isso aí pessoal A gente vai Fazer a nossa estreia Na Champions Vamos jogar Com o uniforme Número 2 Eles vão com o uniforme Padrão ali Lendário 6 minutos O tempo está em pancadas A gente vai com força máxima Pessoal Oxford Incolú Calabria Grimaldi Elemann Ceballos Tolisto Gabriel Jesus Marrez E Lacamito Talvez seja O último jogo No Marrez Ou penúltimo Não sei Mas vamos pro jogo O time fez a festa Da torcida No jogo passado Uma bela vitória Em casa Não vai ser surpresa Se buscar 3 pontos De novo hoje O time fez uma partida Muito segura E mereceu ganhar Por 3 a 1 Tem tudo pra engatar Outra vitória Hoje E todos os olhos Estão em cima Dessa fera aí Tiago Se eu fosse o técnico Da equipe adversária Eu não deixaria Esse jogador livre não Vamos lá pessoal Bola rolando aí Boa sorte pra nós Nessa estreia Cruzamento Vem primeiro Pau Cabeçada E um gol Velho Um desvio ali No primeiro pau Acabou matando Todo mundo ali A zaga Ficou paralisada Cruzamento No primeiro pau Olha só Que vacilo ali Nosso time Deu uma dormida Legal Mas vamos lá Vamos lá Vem levando Camisa 10 Belo bote do Grimaldo Caiu Telemans Vem chegando de novo Vem cruzamento ali A cabeçada Olha a gente se complicando De novo Vem chegando Limpou ali Fez a festa Bateu Colocado E o gol dos caras Velho Como a gente vacilou Feio ali Não sei o que tá acontecendo Com o nosso time Velho Não sei Sinceramente É isso aí galera Final do primeiro tempo A gente vai perdendo Aparecialmente Pro 2x0 Um jogo bastante difícil Acho que eu vou mexer No meio de campo aqui Pessoal Colocar o Sanches Tirar o Telemans Ele não tá muito bem Na partida não Errei o bote Vem chegando de novo Red Bull Pelo lado esquerdo Dessa vez Bateu ali Vem Renato Sanches No físico Na força bruta Passou Olha só Ceballos Pra fazer Pra diminuir Que defesa Mahrez Tá lá mano Mahrez consegue diminuir Aos 53 minutos ali Que defesa do goleiro Ainda bem que a gente conseguiu Tava ali no rebote Mahrez Pra poder diminuir O placar ali Quase ele erra esse gol É isso aí Mahrez Vem chegando Pode fazer o gol Pode fazer o terceiro Lafonte Escorregou ali E que sorte nossa hein Olha só Mas a gente não tá conseguindo sair Com qualidade do campo defensivo Vem chegando de novo Olha o espaço aberto Bateu Lafonte Boa defesa Passou ali Mahrez Pra fazer o segundo Que golaço Meu Deus do céu Que pivô sensacional Do Lacazette Onde ele achou esse passe Espetáculo Ceballos Tocou Olha só No meio das pernas Fora mano Assupero Tem boa chegada Se eu tivesse talvez cruzado Raceiro ali Não sei se o Lacazette ia chegar Mas foi uma boa finalização É isso aí galera Final de jogo Jogo bom demais hein 2x2 a gente conseguiu buscar o resultado No segundo tempo A gente teve ali 9 finalizações 5x7 Tiveram 11x7 Posta de bola Ficou 52 Contra 48 Enfim pessoal Foi um excelente jogo A gente buscou o resultado aí Temos aqui A resposta do Real Madrid Chegaram a conclusão Que o Gabriel Azul Não vale tanto assim Por enquanto né Por enquanto né pessoal Mas beleza Bom pessoal Me desculpem Mas eu vou encerrar esse episódio por aqui E não esqueça de participar pessoal Em relação A troca do Mahrez Pelo Beio De Maria Shaquiri ou Marshall Qual desses jogadores A gente deve trocar O Mahrez aí Ou de Maria Shaquiri Marshall Ou Beio velho Então Tá nas mãos de vocês Vocês decidem aí Deixem nos comentários Quem que você quer E aquele que tiver Mais votos Ou mais comentários A gente vai tentar trazer A gente vai trocar O Mahrez Pelos jogadores Que vocês decidirem Beleza Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado a todos vocês Que assistiram até aqui De verdade de coração Fico bastante agradecido Tamo junto Não se esqueça de Deixar seu like Que me ajuda demais Que me motiva A trazer mais vídeos Frequentes pro canal Se inscreve Se você tá aqui Pra primeira vez Tamo junto pessoal E valeu 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 Obrigado.